Hora de culinária aqui no Vida e Saúde, o Filipe vai trazer pra gente uma receita diferente, sopa fria de tomates com outros legumes aqui e eu tô percebendo falta de um item aqui na sua bancada hoje que é o fogareiro, Filipe, como é que você vai fazer essa sopa? Olha, sopa assada, é uma coisa bem diferente, bem fora do comum, assim, eu trouxe aqui hoje tomate pelado. De onde você tirou isso? Vamos lá, eu tenho um amigo em particular que ele é um italiano e a gente pôde na casa dele experimentar uma sopa gelada que se come com massas, pode se comer tanto com macarrão ou tanto com um pãozinho, alguma coisa assim. Legal! Então eu tirei essa experiência minha particular desse meu amigo camarada. Foi inspirado no amigo dele, como é o nome do seu amigo? O nome dele é Michel Norris. Olha só, um abraço então Michel e obrigada pela inspiração que você trouxe aqui pro Filipe que vai passar pra gente essa receita de hoje. Muito obrigado! Bom, aqui é bem simples os ingredientes e o que eu tenho pra fazer, bem italiano mesmo, trouxe uma coisa bem de lá. Então, passo já os ingredientes. Vai lá! Vamos nessa! Vou usar duas latinhas de tomate pelado com o molho. Vou usar também uma cenoura inteirinha ralada. Olha, você pode ver que ela tá... Um ralo fino, né? Um ralo bem fininho e compridinha, tá vendo? Não fininha, não aquelas pequenininhas. Vou usar também pelo menos meia cebola. Bem picadinha, bem miudinha o Filipe tá usando. Vou usar três a quatro dentes de alho. Três a quatro dentes de alho, olha que maravilha. Vou usar um tercinho de gengibre raladinho. Ah, Filipe, seu gengibre, como eu gosto desse gengibre, meu Filipe. Eu vou usar um terço de xícara de shoyu. Vou puxar um pouquinho. Vou usar um terço de xícara de azeite. Vou usar também um pouco, dá um bem pouquinho de broto de alfafa. Somente pra enfeite no final, pra gente poder comer junto com a sopa. Eu vou usar o alecrim. Tem pelo menos dois raminhos aqui tirados do galho. Fresco, né? Fresco, um pouquinho de sal. Super simples e super fácil de fazer, a gente só precisa montar. Então vamos montar, Filipe, que agora é a hora. Vamos lá. Vou pegar então meus tomatinhos pelados, olha só. Opa, segura. Olha que maravilha. É uma sopa que eu posso comer quente? Pode, não tem problema. Depois de assado, você pode comer. Mas é uma sopa que se esfriar, eu posso guardar na geladeira e consumir com o que eu quiser. Com a massinha, com pãozinho. Você chama de sopa, mas na verdade pode ser considerado então tipo um molho encorpado mesmo, pra ser consumido com massa, né? Acompanhamento. Isso, um acompanhamento. Praqueles que estão acostumados a comer esse tipo de coisa, vale a pena tentar em casa, tá bem? Olha só então meu tomate, pequeno, bem grosseiramente. Feito. Esse tomate já é macio por natureza. Depois de eu assar, depois dele assado, ele vai ficar com um sabor mais queimadinho, mais adocicado. Olha só. E mais molinho. Excelente pra se comer com alguma massinha. E você então vai desprezar o caldo do... O caldo do tomate é o segredo, ele vem depois de tudo assado. Ah, tá. Então tem o pulo do gato aí. Tem o pulo do gato aí. Então eu coloquei aqui já então o tomate. Em cima do tomate eu vou colocar cebola. Tem que fazer nessa camada aí que você tá fazendo. Isso, nessas camadas. Como se a gente não faz em camadas, o suco que tá dentro, o sumo que tem cada ingrediente não vai sair, não vai soltar no que eu preciso que solte. Ok. Então eu vou colocar cebola, alho... E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Filipe, aparentemente tem bastante sônia aqui, mas eu queria mostrar para o telespectador que olha, ela murcha bem e ela mistura bem o sabor com o tomate, com o showinho aqui, não, ela perde um pouquinho da personalidade, fica só mais o tomate mesmo e ela encorpa só. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto